Tu ficou sabendo a história do cavalo? Pô, não. Como é que é a história do cavalo? Caralho, tá em vídeo também, hein, brother? Amigo meu, gente, essa história não aconteceu comigo, amigo meu. Engenho da Rainha, tá ligado, né? Tô ligado demais, tinha uma namoradinha lá. Então, lá no topo do Engenho da Rainha lá, tinha uma quadra maneira pra caralho, brother. Maneiraça. E, porra, é aquela lá que a gente vai jogar. E, porra, de vez em quando a gente ia lá jogar bola e tal, e... Do nada chegou um maluco lá, Fabinho. Vou botar o nome de Fabinho aqui, qual é o nome que eu usei no vídeo. Não, teu amigo. Não, não, maluco, maluco, maluco. Tá, tá, tá. Porra, vou pedir o... Permissão do menino do desempreendimento ali. Pra montar um barraquinho ali, criar uns porquinhos, uns cavalinhos que ele tava ali. Tipo, um terreninho que tava assim, não, beleza. Aí, barraco sobe rápido, mano. Só pegar dois outdoor. Se tiver sorte, pega quatro, joga a lona em cima e pronto. Tá morando ali. Beleza, esse cara tava lá. E tinha uns cavalinhos, tinha as paradas, mano. Porque, porra, a comunidade tem de tudo. Do nada eu vi um cabrito correndo, entendeu? Lá no Jaca tinha uma porca que a gente chamava de Kombi, porque ela era enorme. Ih, viu? É normal isso. Um dia a Fabinho fez merda. Fabinho fez merda. Aí foi os meninos do empreendimento lá cobrar o Fabinho. E a gente tava jogando bola. Aí... Aí... Cadê aquele filha da puta? A gente, porra, quem? Fabinho, aquele arrombado que mora aqui. Porra, a gente vai não ver ele jutir aí. Porra, ele fez merda na comunidade. Vou cobrar ele aqui, mano. Aí não acharam o Fabinho. Aí esse cavalo é do Fabinho? É, porra, deu três tiros na cabeça do cavalo, brother. Caralho. Menino do empreendimento. Ainda bem que tinha a cabeça do cavalo. Eu só lembro dos flash. Pá, pá, pá. Eu correndo. Que nessa hora não fica ninguém, brother. Até a bola corre. Caralho, mataram o cavalo, brother. Os caras com ódio do Fabinho mataram o cavalo, velho. Caralho. O que o Fabinho tinha feito, mano? Eu acho que o Fabinho roubou alguma coisa lá na comunidade. Roubou alguma casa. Entendi, entendi. E o vagabundo matou o cavalo de raiva. Matou o cavalo com raiva, Nuno. Porque o cavalo era do Fabinho. Sim, sim. Aí eu tô até com mais dinâmica pra contar agora essa história. Aí, porra, o cavalo morreu, sabe? Da outra lá da quadra. Aí a gente foi, tipo, dois dias depois, o cavalo tava morto lá ainda. Ah, vamos usar só a metadinha, caralho. Foda-se desse cavalo ali. Descavalo ali. Porra, o cavalo começou a enxar, brother. Tá ligado o cavalo enxando? Tá ligado. Ele explode, sabia? Explode? Explode. Começa um monte de verme, o caralho. A patinha do cavalo começa a entrar assim, fica curtinho assim, ó. Que nem o Tantan. Pequenininho. Porra, passou uma semana. Caralho, fedendo muito. Aí eu falei, porra, como é que vai tirar? Gente, comunidade no Rio de Janeiro. Comunidade carente. Não entra lixeiro, não entra polícia, não entra nada. Então, tipo, quem resolve essas paradas é a comunidade. E a porra do cavalo pesa mais de 300 quilos, velho. E aí? Chama a prefeitura? A prefeitura não vai subir aquela merda. É a realidade. Ninguém fala da realidade. E a gente queria jogar bola, brother. A gente queria jogar bola. Aí, porra, vamos embora. A gente tem que dar um jeito nessa porra. O cara da puta do Fabinho aparecer, né? Mano, o Fabinho sumiu. Não sei se cobraram aí depois. Não sei o que aconteceu. Nunca mais vi o Fabinho. Aí, porra, ninguém... Cara, não adianta. É 300 quilos. A gente não conseguia carregar. Não conseguia nada. Aí vem a brilhante ideia do amigo meu. Essa história. Todo amigo meu é os amigos dele. Não tem nada a ver com isso. Vamos tocar fogo no cavalo, brother. Faz sentido, né? É uma boa ideia. É uma ideia de merda. Mas é uma boa ideia. É o melhor jeito de lidar com o cavalo. Que é 300 quilos. Vamos tocar fogo no cavalo, brother. E aí, o que aconteceu com o cavalo? Boom, explodiu. Não, o cavalo já estava para explodir. Uma vez eu vi um cavalo... Assim, ele explodido. Eu não vi ele explodir. Ele explodido na Via Light. O cavalo morreu no acostamento. Ninguém tirou. Passou 10 semanas. Mano, dava para ver que ele explodiu. Porque foi, tipo, um rastro, assim, para a barriga dele explodir. Foi um rastro, assim, para a pista. Então, realmente, a porra do cavalo explodiu. Deve acumular gases do... Deve acumular tudo. Igual a baleia. É. É, a morte é um processo aí, né? Aí, beleza. Caralho, filosofo. Aí veio a ideia. Vamos tocar fogo no cavalo. Porra, gasolina, brother. Fogo lá não pôde. Gasolina era barata na época. Ainda bem. Fizemos a vaca lá do refri, os caralhos. Compramos a gasolina. Jogamos no cavalo. Eu estou contando como se fosse eu, amigo meu, ou eu. Eu entendi. Entendeu? Jogamos no cavalo. Fizemos rastro em pequenininho. Tocou fogo, mané. E subiu uma fumaça preta do caralho, junto com o cheiro daquela porra. Aí a gente, caralho, vamos meter o pé daqui, mané. Porque os meninos do empreendimento, acho que não vão gostar muito dessa fogueira de São João que a gente subiu aí, não. Fomos. Voltamos no outro dia. Brother, a gente pensou seriamente na inocência que a gente ia cremar o cavalo. Ela só ia ter cinza. Porra nenhuma. Estava a carga dentária lá do cavalo, o osso do cavalo, a costela do cavalo. A porra toda que não queimou estava lá do cavalo. Mano, umas... Tacar fogo de novo. Umas moscas. Umas moscas no cavalo da grossura do meu dedo, mané. Parecia um drone. Aquele moscatapuru grande. Gigante. O olho, o colo. Caralho, parece um Everson Zoio assim, brilhando. Caralho, os meninos do empreendimento. Ô, molecada. Vocês aí. Foram vocês que tocaram fogo no cavalo, né? Caralho, serão? Um Eitão. Por morrer porque está com fogo no cavalo morto é foda. Que ele que matou. Ele que... O próprio. O próprio. É foda, né? O próprio. Aí está a ironia nessa história toda. Que merda. Porra. Vocês vão ter que limpar essa merda. Olha a merda que vocês fizeram aí. Olha a lambança que vocês fizeram. Porra, você que matou o cavalo. Eu não ia falar isso. Ninguém ia falar. Não, não, não. A gente só quis tirar o cavalo. Vão ter que limpar essa porra toda aí. Até amanhã. Virou o Eitão e foi embora. Gente, eu não me fodei. Vamos lá. Pega os sacos das sendas e o caralho. O saco de lixo grande. Sendas tu ressuscitou, hein, caralho. Mas era sendas. Era sendas. Pega a porra toda e vamos embora, mano. A gente pareceu o Bake Bad de Gênero da Rainha. Todo esse sacado. Porra, e vamos lá, mano. Vamos exumar o cavalo. Pega o urso do cavalo. Mano, eu conheci a anatomia inteira do cavalo ali. Crânio. Femo. Mas não tinha mais carne. A carne tinha ido para os passos. Vaporou tudo, gente. Eu fiz o serviço bem feito. Entendi, entendi. Fez um negócio maneiro. A gasolina era boa. Mas deve ter ajudado a limpar, né? A parada. Aí depois pegar a maréia, jogar a maréia assim. Jogar uma bola. Descalço. Isso é meu no cavalo. Que se foda, né? Que se foda. Ô, Triscato, é do Rio, brother. Tu sabe como é que é as coisas lá, velho. Ó, eu já vi... Eu já vi... Pior que eu tô ligado. Eu já vi... Eu já vi três homicídios na minha frente. Pesado. É? Na frente minha. Perto. Caralho. Porra, brother. Tem uma história. Véi, pesada. Minha mãe pediu pra comprar coca. Tá ligado? Coca de vidro. Sei. Fui lá no boteco. Saí. Fui num botequinho lá. Comprei coca. Quando eu tava virando, rolou uma confusão. Não sei. Só ouvi os tiros, o maluco caindo. Deixei a coca cair. O caralho. Entrei correndo pro prédio. Cheguei em casa e apanhei. Por que esqueceu a coca? Porque eu deixei a coca cair no chão e quebrar. Mas, ô mãe! Mataram o homem! Esse não é meu problema. Aquele é a coca-cola. Agora eu tô com sede aqui. Brother, é coca de domingo, véi!